Depois que a nossa série acabou, eu fiquei com pena de jogar essa caixa fora. Então vem comigo ver o que eu aprontei com ela. Na real, a dica que eu quero dar pra vocês é que ao invés da gente produzir mais lixo, às vezes dá pra aproveitar alguma caixa de algum objeto que a gente comprou ou ganhou. Eu sempre faço isso, galera. Essa caixa aqui, por exemplo, ela é toda resistente, tem um velcro aqui pra fechar, ela tem as divisórias. Eu pensei, pô, isso aqui dá um excelente organizador, principalmente pra mim, que tem várias coisas em miniatura. E como é uma caixa no tema Pokémon, adivinha o que eu vou guardar aqui dentro? Então assim, ó, tá tudo organizadinho, bonitinho, separado por cores. Galera, e eu não sei vocês, mas ver tudo bonitinho, separadinho assim, me dá uma satisfação, cara. Acho que é toque, sei lá. Enfim, o ensinamento de hoje é que nem todo lixo é lixo, galera. Reciclem.